Os deputados, membros da comissão, receberam o coordenador estadual do programa, que apresentou dados significativos de atuação em Santa Catarina e falou dos desafios. Nós temos a dificuldade principalmente de instrutores, porque nem todo policial é apto para trabalhar com o PROED. Tem que passar um curso de capacitação, tem que ter um treinamento, para daí sim entrar em sala de aula. Esse ano a gente vai ter um aumento de 42 alunos, esperamos que isso possa ser completizado. E a nossa meta para esse ano é atender 90% desses alunos e, quem sabe, no futuro, atender todos os alunos da rede de ensino. Para o presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, deputado Ismael dos Santos, do PSD, o PROED, que atende em média 80 mil crianças por ano, tem sido importante ferramenta no combate às drogas. Nós queremos estar andando junto, pactuados com o PROED. Esperamos, inclusive, investir agora numa parceria que eles estão trazendo dos Estados Unidos, nos próximos dias, para estarmos presentes em todos os municípios, nos 295 municípios de Santa Catarina, com o PROED, mas principalmente, e essa é uma preocupação, inclusive, dos deputados, em darmos uma motivação maior para os instrutores, aqueles policiais que, de fato, vão para a sala de aula, para que possam, de fato, ter uma cobertura maior, inclusive financeira, por parte do governo do Estado. Obrigado. 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 Obrigado.